Olá pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de algumas questões relacionadas ao RPG e como ele pode afetar a sua vida e o seu relacionamento com a sua família. Mas antes, assine o canal, curta o vídeo, compartilhe também com seus coleguinhas e nos sigam nas redes sociais que estão na descrição do vídeo e também vão aparecer no final. Também quero pedir desculpas com a parte gráfica deste vídeo. Ela vai sair bem diferente da dos outros. Estamos com problemas no PC, o qual geralmente são feitas as edições e precisamos substituir e improvisar um pouco neste. Para que você nos ajude a evitar que isso ocorra e também para que possamos adquirir equipamentos melhores quando for comprar algo, use os links de produtos que sugerimos na descrição do vídeo. Vamos lá! Seus pais sempre, e com todo o direito, irão se interessar pelas coisas que você faz. Isto é muito bom para você e sua educação. Bater de frente com seus pais só vai lhe trazer problemas. Ao se deparar com a oposição de seus pais aos jogos de RPG, tenha consciência de sua realidade. Qual a sua idade? Quais suas obrigações, estudos, qual o contexto sociocultural e religioso da sua casa e dos jogos que você joga. Ter essas respostas é ter o argumento de seus pais na mão para entendê-los e respeitar. Uma questão que vamos falar inicialmente é a questão da idade. Sabe quando você esbarra na frase e isso não é para você? Pois é contra essa frase não temos muito argumento. Os jogos de RPG podem conter violência, traições e temas assustadores que vão da fantasia à descrição de um mundo próximo ao real. E se na capa do livro diz proibido para menores de 16 anos, você tem 12 anos, por exemplo, não vai discutir com seus pais. Há tempo para tudo. E tenha certeza que você vai encontrar muito mais diversão em jogos que foram pensados para sua faixa etária. A questão dos estudos se traduz em tempo. RPG tomou seu tempo. Pois além das horas pensando em como montar uma ficha bacana, como matar o Taraski ou descobrir os mistérios da dungeon, você ainda terá que ler os livros do jogo. Livro do jogador, livro do mestre e outros manuais que são importantes na hora de mestrar ou jogar. Mas será que nesse tempo você não deveria estudar para uma prova ou fazer aquele trabalho? Em vez de procrastinar, você deveria cuidar do seu próprio futuro. Procrastinar significa em português bem simples deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje. E é esse péssimo hábito que provoca tantas discussões entre pais e filhos. Lembre-se, os seus estudos sempre serão mais importantes do que aquela sessão de jogo. E se os membros do grupo forem realmente seus amigos, vão compreender sua falta, se for o caso. Se sua família também segue uma religião que acha errado falar sobre os componentes do cenário de jogo, a solução é simples. Mas apresente para seus pais um jogo que não tenha o ponto que gerou a discussão. Se você não deve falar em demônios, escolha um tema de jogo que não tenha relação com essa temática. É simples. Um dragão é tão interessante de combater quanto o monstro zumbi tecnológico do filme que seu pai tanto gostou de ver. Sem contar que há alguns jogos que possuem a temática religiosa, judaico-cristã, como o tema central. Sendo bastante indicado para quem segue alguma denominação religiosa dessa matriz. Também temos jogos que possuem como tema matriz religiosa africana. Então, há opções muito abrangentes nesse sentido. Há ainda a opção de modificar elementos do jogo para que sejam adequados aos preceitos religiosos que você segue. Por exemplo, se você for cristão católico, é possível em um cenário de D&D haver um deus único cristão, onde há santos que são capazes de interceder pelas pessoas concedendo milagres, onde o objetivo dos personagens é fazer o bem e propagar a fé e combater o mal causado no mundo pelo demônio. Uma campanha dessa é extremamente boa para causar uma impressão positiva aos pais mais religiosos. Contra a violência, os jogos, de forma geral, são muito criticados por estimularem a violência nas crianças e adolescentes. Na realidade, os jogos oferecem um ambiente de liberdade. Em um RPG, a vida de um personagem se restringe completamente às estatísticas de uma planilha. Todas as ações do personagem são desempenhadas seguindo a vontade do jogador. LOL, a violência está dentro de você. Mas assim como não é simples reconhecer que erramos, é extremamente conveniente eleger um culpado para aquele problema. Jogos podem tratar de violência e eles são criados para entreter. Então, se você se sente entretido com esses jogos, é porque a violência lhe é atraente. Essa questão leva a muitas bifurcações, mas o que eu quero que você entenda é bastante simples. As pessoas só podem externar aquilo que já lhes é uma verdade. Em outras palavras, você só dá o que tem. Algo muito importante a ser lembrado é que desafios são postos para serem superados e não mortos. Você não pode dar uma espadada em um enigma ou em um quebra-cabeças. É muito mais compensador resolver os problemas com inteligência do que com brutalidade. Afinal, Bilbo não precisou confrontar nem Gollum muito menos Small em um embate físico, mas sim usando sua esperteza e raciocínio afiado. O RPG, não à toa, é utilizado como um método de treinamento educacional em diversos ramos profissionais, pois ele é capaz de te preparar para diversas situações que podem ser reais e é, no mínimo, pouco inteligente você resolver uma situação que pode te trazer um enorme prejuízo, tanto financeiro quanto profissional, bem como para sua integridade física, na porrada. Na vida real, uma proibição por um guarda de acessar um local não se resolve matando ele, mas sim obtendo de forma correta o acesso que você almeja. Esse desafio é resolvível por meio da inteligência e não da brutalidade, assim como praticamente todos os demais que podem surgir em uma mesa de jogo. Cultiva a paz, a compreensão, busca a maturidade, seja responsável com as suas tarefas e seus pais vão pedir para você jogar. Tem duas questões também que são muito importantes, que são as questões psicológicas do RPG e da funga da realidade. Acredito que algumas pessoas não deveriam jogar RPG. Não digo isso de forma definitiva, mas se estiverem vivendo as situações que eu vou descrever, seguir. Jovens que tenham vivido situações de violência doméstica podem se sensibilizar bastante a alguns temas. Incluo também a questão de violência sexual. Mestre tem bom senso e evite lágrimas e outros problemas em sua mesa. Situações como morte de entes queridos, violência entre os pais, ou mesmo agressões, violência sexual. Essas situações podem desencadear situações bastante constrangedoras. Distúrbios de ordem psíquica estão se tornando muito comuns atualmente. E colegas com necessidades especiais em sala de aula, na escola, são bem comuns também hoje em dia. Interagir com eles é extremamente saudável. Para você e também para eles. Mas entenda que a realidade é a verdade que nós compartilhamos. Alguns colegas podem ter dificuldade de fazer essa distinção. E desfazer uma ilusão irresponsável causada por uma brincadeira é doloroso, demorado e caro. Jovens que estejam consumindo drogas, pois sabemos que o RPG muito mexe com a imaginação. Então o prazer gerado pelo RPG pode fazer aquele momento funcionar como uma fuga da realidade, que pode ser potencializada pela droga, se ela for alucinógena principalmente. O usuário de drogas precisa de cuidados profissionais específicos, e sua influência pode não ser nem um pouco saudável para os outros jogadores. Mestre, se você ficar em dúvida sobre quem tem na sua mesa de jogo, lembre-se que o propósito de jogar é divertir-se, inclusive você. Não queira transformar uma alegria em um problema. Na dúvida, converse com seus pais. Bem pessoal, eu espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma. Caso vocês estejam passando por alguma dificuldade com a sua família, igreja, ou algum colega de grupo, deixa nos comentários, ou nos manda uma mensagem em nossas redes sociais, que estão passando agora aqui embaixo, que tentaremos ajudar dentro do que for possível. Caso você tenha gostado do vídeo, curte ele, assine o canal, se você chegou aqui agora, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo pessoal!